Monster Hunter Wilds tem gameplay e tá claro pra mim que ele é daqueles jogos que vai revolucionar o jeito que a gente olha pro mercado de games, tá? Sabe tipo Baldur's Gate? Ninguém gostava de RPG de turno, de repente vira esse sucesso, ou Elden Ring, ninguém gostava de Souls-like, de repente todo mundo gosta, ninguém exagera, né? Mas eram jogos de nicho, aí vira o Monster Hunter Wilds e ele tá apresentando mecânicas e promessas que eu acho que vão fazer o Monster Hunter deixar de ser de nicho, principalmente aqui no ocidente, mais especificamente no Brasil, porque ele já faz muito sucesso na gringa, mas aqui ele é um jogo menos popular, eu acho que esse é o jogo que vai virar o jeito que o brasileiro olha pra Monster Hunter, tá? Eu sou super fã da franquia, o primeiro que eu joguei foi lá no 3DS, e desde lá, cara, nunca mais consegui parar de jogar, eu amei o Rise, o último, o World também é obra-prima, assim, é uma coisa de doido, todas as DLCs, é um grande jogo da Capcom, e o Wilds promete muito, senhoras e senhores. No vídeo de hoje a gente vai ver essas gameplays novas que foram lançadas, são três trechos de gameplay, tá? Focado em mecânicas novas e mecânicas que influenciam uma arma muito clássica, né? Então, vamos lá, eu separei aqui os vídeos, né? Um deles que é o Basic Mechanic, mas hoje a gente vai falar muito sobre a Great Sword, então eu já vou deixar direto aqui no vídeo da Great Sword, que é a espada larga, eu acho que traduz como espada larga, né? Faz tempo que eu não jogo, até esqueci. Mas enfim, que é essa arma aí que vocês estão vendo, espadão, é o espadão, pode crer. Então, como vocês podem ver aí, tá todo o texto em português pra vocês verem, né? Mas a ideia é realmente, qual que eu, pra você que não conhece, vamos tentar conversar mais com as pessoas aqui que estão começando no mundo Monster Hunter. Ele é um jogo que ele tem um grau de dificuldade bem legal, porque existe uma certa discrepância do seu personagem com o monstro que você tá enfrentando, né? No Rise agora, eles colocaram uma mecânica de gancho e tal, que quebrou um pouquinho essa diferença que você tem pros monstros. Mas o negócio é que ele é um jogo, ele é um action, né? É um jogo de ação, de combate dinâmico, você tem que saber o movimento correto pra você fazer com as suas armas, mas mais do que isso, você tem que se posicionar de maneira estratégica, você às vezes tem que estudar a natureza da criatura que você tá enfrentando, né? Então não é só cair na porrada, não é só esfregar botão, não. Então, você tem que saber ali que às vezes tem um ponto fraco, que o monstro tem algum hábito, ele se alimenta de alguma outra criatura, você tem muitos equipamentos, alimentos, builds pra fazer. Então assim, cara, é um jogo extremamente divertido e viciante, tá? Porque também tem uma pegada ali de rejogabilidade muito alta, né? Toda vez que você mata um monstro, ele dropa os materiais, mas você pode capturar aquele monstro e ele dropa outros materiais. Você pode arrancar partes daquele monstro. Então assim, é muito legal, tá? E aí, nesse jogo agora que vai ser um mundo aberto, né? Eles já estão colocando aí, por exemplo, o modo foco, que nem vocês viram ali, né? Que é uma das coisas que a gente vai mostrar hoje. O espadão é uma arma muito bonita de se usar, né? Eu gosto de armas normalmente um pouco mais rápidas, tá? Eu sou do time de armas mais velozes, com movimentos mais expansivos, na verdade. Não tão velozes, porque eu não sou das armas curtas. Eu gosto da longa... Eu gosto muito daquela katana gigante, eu não lembro o nome dela. Mas eu gosto muito dela, porque ela tem uns movimentos mais espalhafatosos, sabe? Enfim, então os vídeos hoje serão da Great Swords, tá? E hoje a gente vai colocar agora aqui um vídeo de mecânicas básicas também. Então vamos dar uma olhadinha no que eles colocaram aqui de destaque, né? Armas dos caçadores podem estar em dois estados, embainhada e empunhada. Isso é importante também porque às vezes algum movimento, você tem que estar com ela embainhada, né? E ele já faz o movimento de ataque puxando a arma. É bem básico mesmo, né? Então fulano aí, por exemplo, que ela tem que estar embainhada pra você andar mais rápido, beber poções. Aí sobre a diferença de andar com ela... Normalmente você nunca só saca a arma, tá? Você normalmente já pula, saca ela e já desce cravando. Aí colocaram o Sacred. Uma criatura que serve de montaria, funciona como... Ah, é! Pode crer, esse jogo inclusive vai ter a montaria, né? Eu tinha até esquecido já que eles trouxeram isso aí do... Da montaria pro jogo, né? No Rast, o amicão... Amicão? Podem levar você automaticamente ao monstro-alvo. Esse jogo eles prometem ser mundo aberto, né? Eu não sei como vai fazer isso exatamente, porque ele já é meio que um semi-mundo aberto, né? Você entra nos cenários e esses cenários eles... Ai, já começou, ó. Beber na montaria. Engraçado eles estarem colocando isso aí. Pelo que eu entendi, isso aí é a galera que é muito fã tá ligada. Eu não sei, eu tô falando o que me falaram. Mas parece, tipo assim, o Rise, ele segue uma linha diferente, que é esse último que saiu, do World, né? Então é uma linha de jogos que o Rise é tipo mais arcade, digamos assim, sabe? Ele tem umas mecânicas mais leves, né? Esse aí vai ser uma construção do World, que é um pouquinho mais pesada a movimentação, sabe? Aí tem o Slinger, né? Você atira vários tipos de munição. E você pode usar isso pra tudo, tá? Tipo, atrair um monstro pra um determinado local, assustar um monstro, né? Então tem uns bagulho que é pra você afastar, outros que é pra você atrair. Ó, vários tipos de munição. É, eles estão ensinando bem o básico mesmo. Eles sabem que eles vão alcançar um público gigante com esse jogo, mano. Isso é muito legal. Ah, legal. Agora tem coleta distância. Isso é bom, hein, mano? Olha, que legal, cara! Bom, aquilo ali claramente serve tanto como armadilha quanto pra farm de materiais, né? Beleza? Então acabou aqui, são três videozinhos. Cara, a Capcom manja muito desse jogo, tá? É um jogo que eles têm muita experiência de mexer. E agora era o Focus Mode. Isso aqui eu achei irado, tá? Irado, irado, irado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o Focus Mode, né? Uma nova mecânica. Modo foco. Você mira os seus ataques ou bloqueia o mínimo... Ó, aparece uma mira na tela, tá vendo, ó? Ele não fica nem grudado e nem solta a mira, né? Você vai ter aquele controle mais preciso. Isso aí pra jogar no mouse ou teclado vai ser uma beleza. Olha o cozinho do bicho. Ó, atacar a mesma parte de um monstro pode abrir ferimento. Isso aí a gente já sabe, mas olha que legal. Fica ali, tá vendo, ó? Ó no sovaco da perna dele. Na coxa, na virilha dele, né? Sovaco da perna. Na virilha dele ali, ó. Dá pra ver o ferimento, tá vendo, ó? E aí causa mais dano que o normal. Uma coisa que eu percebi também, os números estão super discretos. Você viu 55, agora 68 ali. Olha como tá discreto, né? Eu sinto que o número, ele é super importante, tá? Pra você saber o dano que você tá aplicando no monstro. Mas é um negócio que não é tão bem visto aqui no ocidente. De maneira ampla, tá? Falando. Ataques focais são ataques especiais que causam dano extra, ferimentos e pontos trato. Esse ataque é muito bom também, porque ele tá arrastando a lâmina, né? Nossa, velho. Ó, esse aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer esses vídeos, né? Comentando os jogos e mostrando esses pedacinhos. Mas esse vídeo aqui é realmente uma abertura pra pessoas que não conhecem tanto de Monster Hunter, tá? Porque é um jogo que com certeza eu vou cobrir aqui. Eu tô muito hypado pra esse jogo. Eu sinto que eu aproveitei pouco o World, tá ligado? Eu aproveitei ele em tempos errados, em momentos errados. Eu queria ter curtido mais. É um dos jogos que eu mais senti impacto quando saiu da geração PlayStation 4 e veio pra PC e PlayStation 5, né? Eu peguei a versão de PC, cara, e o loading desse jogo, assim, tipo... No PC é 5 segundos, no SSD, né? Era 5 segundos. E no Play 4 era, tipo, 1 minuto. E isso, eu sinto que atrapalhou bastante a minha experiência do World, assim, sabe? Curti muito o Ryzen, né? Joguei muito ele no Switch. Então, esse Wilds aí é um jogo que eu estou muito, muito, muito hypado, né, chat? E é isso. Pra você que não... Mas, tipo, pô, cada movimento do outro monstro ali do outro lado, né? Você tem pequenas brechas pra causar mais dano, pra se movimentar. Você precisa afiar a sua arma. Você precisa se alimentar. Isso é bem legal também. Então, você caça. Você junta comida e você pode se alimentar. Mano, esse jogo... Ele é tão bom, cara. Ele é tão bom. Eu tô tão feliz de saber que o Wilds tá chegando. E ele chega no ano de GTA, né, mano? É que GTA chega no fim do ano. Se não me engano, esse jogo vai chegar no começo de 2025. Eu não lembro se tinha uma data muito cravada. Mas é bom. Porque pelo menos sei que eu vou ter um negócio pra jogar muito até o GTA, né? Mas é aí. Antes, de maneira como eu falei, esse aqui é um vídeo... Eu gosto sempre de introduzir um assunto. Ao longo do tempo eu vou trazendo mais. Agora eu sinto que a Capcom vai começar a lançar... Inclusive, por que que eu não tenho inscrito no canal da Capcom? Mais vídeos nesse estilo aqui, tá? Eu tenho certeza que isso aqui vai começar a rolar agora com mais frequência. Porque eles já vêm fazendo esse padrão de lançamento, né? Então a gente fez isso muito com o Dragon's Dogma, né? E eu tô muito feliz de saber que o Monster Hunter vai vir... E vai vir forte, mano. Ouça minhas palavras. Esse jogo vai mudar o jeito que a gente olha pra jogos Monster Hunter. Tô muito empolgado, mano. Muito empolgado. Capcom é nóis. Vai ser sucesso, hein? Vambora! Gostou do vídeo? Deixe seu like. E ainda esquece de comentar aí qual que é a sua experiência com o jogo. Se você quiser uma dica minha, experimente o Worlds, tá bom? Eu achei ele bem legal. Se você tá no Switch, joga o Wilds. Ele também é bem legal lá no Switch. Eu gosto bastante. Mas o Worlds, ele é mais consagrado, tá? E a DLC é muito boa também. Pô, jogaço, irmão. Vai curtir. Joga com amigos também, se der. Fica mais legal. É isso. Gostaram? Comenta aí. Quero saber. É nóis. Um beijo. Vem Monster Hunter Wilds. E aí